Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhidora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Marcelo e quero te convidar a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículos de 12 a 15, depois o versículo de 17 a 18. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 12 a 15, e depois os versículos 17 e 18. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Portanto, caríssimos, Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para meditar a Palavra do Senhor. E hoje, para nós, nesta segunda carta, São Pedro vai fazer uma interrogação para nós. Que tipo de esperança nós temos? O que é que nós estamos esperando? Qual é a sua esperança? O que é que você espera de Deus? São Pedro vai responder isso para nós. Vai dizer assim, Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Veja, aquilo que Cristo prometeu para nós é um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará. Por isso que a gente tem que, talvez, girar a chave em nossa mente, no nosso coração, para que a gente compreenda que a promessa de Deus é, em última análise, ou em primeiro plano, podemos também colocar, como a promessa para a vida eterna. Não é que o Senhor nos abandone nesta vida, Mas a grande promessa, novos céus e nova terra, onde a justiça habitará, é para uma vida nova, é para um mundo novo, é para uma eternidade. Por isso que São Pedro também vai nos admoestar. Ele vai dizer para nós, Esforçai-vos em ser achados por Ele, por Cristo, por nosso Senhor, sem mácula e irrepreensíveis na paz. Ou seja, cada um de nós precisamos buscar uma pureza no nosso coração, precisamos buscar uma pureza de vida na comunidade, porque nós também precisamos estar irrepreensíveis na paz. Ou seja, não deixa, meu irmão, minha irmã, que a guerra, a discussão, a briga, a ira, tome conta da tua vida. É necessário que você seja irrepreensível na paz. Um construtor da paz, o príncipe da paz é um dos títulos que nosso Senhor Jesus Cristo tem. E nós somos seus seguidores. Nós precisamos ser construtores da paz, na pureza e na fé desta esperança, a esperança de novos céus e nova terra. Porque Deus é paciente conosco. Veja aquilo que São Pedro vai dizer para nós. Reconhecer, pois, a longa paciência de nosso Senhor para conosco é algo bom. Por isso que talvez as coisas ainda demorem tanto a acontecer. Padre, quando é que vai ser o novo céu, a nova terra? Nós não sabemos. Deus está sendo paciente para conosco, para que a gente cresça, para que a gente amadureça na fé, para que a gente tome consciência de uma vez por todas que esta vida é passageira. E as intrigas desta vida, as confusões desta vida, devem ser colocadas de lado. Vivamos para Ele, buscando o Senhor, com a sua palavra em nossa boca, com a sua palavra em nosso coração, com a sua paz em nossas ações. A pureza no nosso coração, a pureza na nossa vida. A gente precisa compreender isso, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas. A nossa esperança não é para este mundo. Você não é deste mundo. Você é do céu. Você não nasceu para esta realidade. Você nasceu para o céu, para conquistar, para alcançar o céu. Por esse sonho alto, sonhe com o céu. Sonhe com esta presença eterna de Deus na tua vida. Vamos, então, pedir a bênção de Deus para nós, para que Ele nos fortaleça nessa caminhada, como construtores da paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.